As duas primeiras semanas vocês vão enfrentar times do Latam, times que ainda não vocês já conhecem. Você achou isso legal para começar essa franquia, essa liga, esse Américas, já direto jogando contra um time que vocês já tem mais intimidade? É, então, eu acho que o que pode ser bom assim é que é um pouco difícil de rolar surpresa, né, porque a gente já sabe como é que é o estilo de jogo deles, porque querendo ou não, antes do de lock-in, de internacionais, etc., a DJ já treinava contra esses times, né, Cru, Leviathan, então a gente já entende um pouco como eles jogam, tipo, já é um pouco acostumado. É, isso é, eu acho que é bom para os dois lados, né, então para eles deve ter isso também, mas acredito que é mais isso, eu acho que não vai ter tanta surpresa, assim, para as duas partes, né. Falando sobre a Cru, eu acho que já foi maior essa vontade, tipo, claro que tem muita vontade de ganhar dos caras, porque é torneio, mas, tipo assim, não por ser a Cru especificamente, sabe, a gente vai levar como um jogo importante, mas não por ser a Cru, a gente vai com um gosto a mais. Eu acho que já teve isso no passado, mas a gente acabou perdendo para os caras, então, perdemos a LCK, a gente perdeu também no primeiro Champions para eles, apesar que lá ainda não tinha tanto essa rivalidade, eu acho que o momento que mais rivalizou, não a gente, tá, tipo, entre os jogadores, mas o público no geral, rivalizou muito, porque teve um campeonato no Brasil, a gente acabou perdendo, e acho que recentemente isso caiu um pouco, mas claro, eles ainda não perderam para o nosso time brasileiro, eu acho, né, vai ser uma parada da hora se a gente conseguir ser o time que consegue esse feito. Conta o Brasil, vai dar aquele gás a mais? Eu não quero perder no Brasil! Então, adversário, adversário, não muda, vai ser sempre eu mesmo, e acho que não, não tenho nenhum rancor, nenhuma coisa do tipo contra o Brasil, obviamente, amo vocês, e acho que é mais isso. Mas como é que você vê a Cru chegando para essas primeiras semanas? É um time que você acha que está ali, já na briga top 13, time de meio de tabela, o que você espera? Sim, eu tenho certeza que vai ser um dos times que vai brigar pelo topo, porque, como eu falei, eles votaram com o core antigo, e os caras são, os caras têm o dom para o jogo, não tem o que fazer. Rapaziada, espero vocês na série contra a FURIA dia 1, espero a torcida, espero todo carinho, e é isso, assistam, torçam, beijos! Então, aproveita e chama essa galera para assistir, super FURIA! Rapaziada, dia 1 aí estamos treinando contra a Cru, espero todo mundo torcendo lá, a gente está treinando muito aqui, e vai dar nóis, tamo junto!